E aí DJ Dengue, funk é pra quem tem o dom, pra esse MC aqui só bate lata, só lamento Funk é pra quem tem o dom, isso é trabalho e não é brincadeira, paga uma nota no DJ Pereira, vai no YouTube só fala besteira Quer seguir a moda? Então vai no shop, manda rime e não entra em choque Não se mosca, hoje eu tô de glock, mira certeira, é só rede choque O que importa é nosso argumento, e as palavras que sente por dentro Tá na quebrada, andando de a pé, a rapa comenta e se tem talento Passando a mensagem pra muitos ouvirem, aquelas pra entrar na mente Às vezes é ostentação, menos putaria e mais consciente E o dinheiro que não é problema, é só mais uma solução A gente precisa sim dele, mas isso é só questão de opção E os bicos ficam comentando, cantam putaria, nem vem com esse papo E pra mim é a mesma laia, é tudo farinha do mesmo saco A da contra, eu sigo minha levada, pés de breque não arruma nada Ideologia que ela não muda, sem levar desaforo pra casa Geração daqueles MCs, e se sentem as ideias certas É o Felipe Boladão, lugar do Marapé, primeiro MC careca Geração daqueles MCs, e se sentem as ideias certas É o Felipe Boladão, nem tenta conspirar É o bonde, dá-lhe capela, é nóis, toma lá da cá E aí, 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 nação funkeira, eu vou me apresentar E o grupo tá, dá licença pra chegar vamos pontos Abrir os olhos, pensar no movimento É o funk conteúdo só os verdadeiros talentos E aí, aí, aí nação funkeira, eu vou me apresentar Bacalista está aqui pra chegar, vamos todos Abrir os olhos, pensar no movimento No funk, conteúdo, só os verdadeiros talentos No funk, conteúdo, só os verdadeiros talentos Abrir os olhos, pensar no movimento